O que é possível o princípio espiritual retroagir na escala evolutiva? Olha, muita gente me faz essa pergunta. Não, não é possível o princípio espiritual retroagir na escala evolutiva, porque a gente vem avançando ao longo de, sei lá, bilhões de anos para despertar a consciência humana, e de repente esses bilhões de anos são jogados para fora, numa experiência mais restritiva no reino animal, não há como. Na Grécia isso era chamado de metempsicose, e os gregos acreditavam nisso, alguns gregos. E até hoje no Oriente, na Índia ou na China, no interior, tem gente que acredita nisso. Na Índia, inclusive, tem gente que acredita que aqueles ratos que estão ali podem ser os parentes encarados, então não podem matar os ratos. Gente, falta de higiene completa, me desculpa. E aí, peste bubônica e outras coisas rolando, oriundas da ação de roedores ali na proximidade da vivência com os seres humanos. Então, não é possível. Gente, a capacidade de raciocinar anímica, veja, eu penso, logo eu existo. Aí lembro do René Descartes, falando claramente na França e no século XVII, eu penso, logo existo. René Descartes, que era, inclusive, ao que tudo indica, estudante Rosa Cruz ou ocultista, de alguma área. Um grande cara da razão e que tinha ponderações conscienciais muito fantásticas. Então, a capacidade de raciocinar, ela é do homem. Apesar dos percalços e do ser humano fazer tanta lambança aqui na Terra, o ser humano é a coisa mais avançada que o planeta pode produzir, enquanto manifestação. Agora, enquanto eu falo ser humano, eu não estou falando de um ser egresso da Terra, eu estou falando de alguém egresso de outro nível e encaixa aqui, eu estou dizendo como plano de manifestação para nós, enquanto seres humanos, nesta vivência aqui. Então, o que que rola? Um animal, ele está dentro do instinto da raça dele, da espécie dele. Um ser humano pode compor um poema, pode compor uma canção e pode reciclar e mudar de vida. Pode mudar totalmente. O animal está dentro da escala extintiva, ele não tem como mudar nada. Ele vai ser, embora ele esteja crescendo e aprendendo, principalmente no contato com os seres humanos, evolui o animal e evolui o ser humano, ambos estão evoluindo, mas o ser humano não tem como deixar de ser mais humano nessa fase em que está. O Paramahansa Ramakrishna, na Índia do século XIX, ele dizia assim, o maior Dharma, a maior missão que tem, é você ter se tornado humano, porque isso já é uma aquisição fantástica na evolução, já é uma manifestação fantástica daqui para frente, evoluindo sempre em várias escalas evolutivas, mas não dá para nenhum de nós encaixar como animal agora. Tem animal que parece que pensa mais do que muita gente, e muita gente que é mais bestial do que as feras da floresta. Mas não é isso que nós estamos falando, estamos falando da possibilidade de um princípio evolutivo, um espírito. Regredir, encaixar como animal, não tem como. Pode acontecer, por questões kármicas, em alguns casos, não todos, do espírito encaixar num corpo de criança especial e não poder produzir raciocínio, tipo, eu penso, logo existo. Mas ele não regrediu, está estacionado na capacidade. Saindo daquela vida e encaixando em outra, a capacidade está ali de volta. Agora, independente de coisas aqui de baixo, nós somos sempre espíritos. Não nascemos e nem morremos. Entramos e saímos dos corpos perecíveis. Os animais também, mas numa outra escala. E eu não vou ficar comparando aqui animal ou ominal, porque são escalas diferentes. Não tem como comparar. Então, o exemplo que tem que dar é humano, nós estamos na condição humana. E essa é a condição do momento, não dá para retroagir. E eu sei muito bem por que algumas pessoas gostariam de retroagir. Ah, o animal é inocente e tal. E o ser humano quer dizer fuga das próprias emoções. Porque, estando consciente, você tem que lidar com a dor de dentro, que é a falta de despertar consciencial. Tem que lidar com a emoção básica, pensamento negativo. É uma luta, não é? Para mim e para vocês todos. Então, como animal seria uma coisinha? Não, você está na condição humana, vai ter que enfrentar seus desafios, vai ter que lutar por dentro, sair vencedor de si mesmo, para poder ir em frente. Então, a questão da inocência, quando se fala, não é inocência de não saber, é inocência de não ter maldade, que é outra coisa. Agora, conhecimento você já tem. Você já adquiriu isso pela condição de ser um ser humano neste momento. Não dá para perder isso. Eu penso, logo existo. E pensando, eu quero crescer, eu quero evoluir. E acho que com você também é assim, e com todo mundo. Ok? Até o próximo programa.